Antes de eu chamar o intervalo, o Jorge estava aqui querendo dar um taco, né? É, André, aqui o comentário do Alfredo me deixou aqui muito motivado. Essa é uma das coisas do Einstein que mais me sensibiliza e me emociona. Einstein foi um dos pais, um dos principais criadores da mecânica quântica. E o tempo todo ele exerce essa coisa do cientista de estar sempre questionando a si próprio, ao seu resultado, ao resultado de seus pares. E ele exerce isso de uma maneira absolutamente integral, sem respeitar o filho dele próprio. E esse questionamento que ele faz da mecânica quântica perdura até hoje e vai resultar em desenvolvimentos muito interessantes. Eu não vou nem mencionar os nomes para não assustar. Não, mas nós vamos chegar. Eu juro que no último bloco a gente tenta chegar lá para ver essa noção de futuro. De qualquer maneira, essa coisa do cientista está o tempo todo se questionando, duvidando do seu resultado, voltando atrás, repensando aquilo que ele já pensou. Essa é a coisa mais importante, a meu ver, do cientista. Ele não viajava na descoberta, mas a viagem dele ao Brasil, desculpe a brincadeira, e teve, parece, Alfredo, você que se dedicou a isso, uma importância muito grande no processo de desenvolvimento de uma ciência brasileira, da física brasileira. Como você poderia situar essa presença em 1925, né? 1925. Einstein, nessa época, já era famoso, ele já tinha ganho o prêmio Nobel, ele já era uma figura mundialmente conhecida, já era muito caricaturado, e ele, então, a vinda dele ao Brasil causou um impacto muito grande na época. Quer dizer, ele era, isso foi noticiado na mídia, nos jornais, diariamente, ele era motivo da primeira página dos jornais, e os jornais tentavam contar tudo, o dia a dia dele, então, títulos do tipo, Einstein hoje comeu vatapá com muita pimenta, e coisas desse tipo. Quer dizer, nada escapava da ciência, da imprensa. E, nessa época, a ciência brasileira estava engatinhando, estava iniciando, do Brasil, tinha uma universidade, era a Universidade do Rio de Janeiro. Que era a Universidade do Brasil, na época. Que depois originou a Universidade do Brasil, que era, na verdade, uma junção de três grandes faculdades, escola de engenharia, escola de medicina e faculdade de direito. E o meio científico ainda era bastante incipiente. E a vinda do Einstein meio que foi um certo impacto para esse meio científico, até um pouco distante do que estava sendo produzido na Europa, porque a Europa era o centro da ciência, mais especificamente da física, na época. E os cientistas brasileiros tiveram, não sei nem se nós podemos dizer se os cientistas, mas os engenheiros, matemáticos, puderam ter um contato e ver com o Einstein, com a grande figura e com perceber a realidade daquela física que estava surgindo naquela época. Criou um estímulo para aprofundamento de estudos. Certamente. E depois, quer dizer, justamente, o que é mais interessante são justamente aqueles cientistas que, na década de 20, estavam se interessando pela teoria da relatividade, que foram os principais interlocutores da visita de Einstein, que foram os iniciadores da Universidade de São Paulo e da Universidade do Distrito Federal, da Universidade de São Paulo em São Paulo e da Universidade do Distrito Federal no Rio de Janeiro, que foram os dois polos de produção científica na década de 30, que foram, digamos, os iniciadores da pesquisa científica. Então, isso começa a surgir justamente com os engenheiros, os cientistas, que estavam interessados nos novos desenvolvimentos da época, em especial na teoria da relatividade. Bem, eu vou pedir aqui o suporte do Henrique e do Martim para a gente tentar definir qual foi esse, digamos, desenvolvimento, esse estouro, como é que ele se deu e com quem seriam os nomes, ou seja, qual foi a participação brasileira para o estudo da física? É, na verdade, em 1925, a repercussão da visita do Einstein ao Rio de Janeiro, em particular, é uma repercussão, assim, mais de mídia, mas não houve, de fato, uma influência de compreensão. Me parece que os engenheiros não estavam ainda preparados a um questionamento altamente profundo e filosófico que engloba não só a chamada teoria da relatividade como mecânica quântica. Isso aqui é um parênteses. Eu acho que é muito importante ficar claro que teoria da relatividade não tem nada a ver com relativismo e que mecânica quântica não tem nada a ver com indeterminismo no sentido de eu não sei das coisas. Quer dizer, mecânica quântica é uma teoria bastante bem fundamentada, a gente pode prever muitas coisas, agora com uma outra percepção. Quer dizer, essa percepção mais profunda, em 1925, ainda não tinha no Brasil. Mas já na década de 30, com a criação da Universidade de São Paulo em 35 e a vinda de alguns pesquisadores por causa da situação política da Europa, por exemplo, a vinda do Bernardo Gross, que veio para cá para fazer estudos, já começa a surgir uma comunidade de cientistas no campo da física muito ativa que vai dar em descobertas importantes, como os chuveiros penetrantes, e mais tarde com a descoberta do César Lattes, do Mesopi, em 1947, 1949. Mas antes disso já tem a contribuição de Schemberg, já tem a vinda ao Brasil de Gammoth, já tem uma quantidade muito grande de trabalhos científicos produzidos no Brasil, o efeito fotoelétrico, perdão, o efeito Costa Ribeiro, Joaquim Costa Ribeiro. Quer dizer, são participações importantes da comunidade de física do Brasil no desenvolvimento mundial. A descoberta do Lattes, em particular, é quase que uma descoberta inaugural. Ela vai inaugurar a ideia da física de partículas elementares, que hoje é importante. Agora, é bom lembrar que a ciência moderna não está restrita a Einstein. Einstein é um marco importante, sem dúvida, mas você tem outras áreas de ciência também, que também passam por transformação. E nesse sentido, o Brasil, já em 1905, já está dando lições aí com os trabalhos de Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, e no século XIX, a gente não pode esquecer a nossa importância nos trabalhos de Fritz Müller, por exemplo, no campo da história natural, que dá subsídios importantes para Darwin. E a evolução, quer dizer, na verdade, você tem um país que está saindo de um regime escravagista muito intenso, de uma colonização que proibia o desenvolvimento tecnológico até o início do século XIX, e esse país, num tempo muito rápido, consegue se inserir na discussão científica e tecnológica europeia. Ele citou, Martin, essa questão do látice. O látice pode ser considerado, assim, um marco, nós temos outros, qual é o peso de importância que ele tem no mundo, na física do mundo? Quando estou colocando a questão na física, vou deixar claro para o Henrique, outros setores, evidentemente, também tiveram a evolução, né? Sem dúvida, a descoberta do látice foi um marco, tanto para a ciência no Brasil, quanto para o mundo. Foi uma descoberta, por exemplo, que deu um prêmio Nobel. O trabalho do látice, não para ele, mas para os colaboradores dele, no trabalho do qual ele participou, a descoberta de uma nova partícula, que é o meson-pi, foi um fato de repercussão internacional. Agora, eu acho que a maior importância foi para o Brasil, que esse fato que repercutiu internacionalmente fez a física e a ciência em geral serem vistas aos olhos da mídia, receberam, por exemplo, o látice como um herói, ele saiu em todas as manchetes, e o látice acho que soube aproveitar isso de forma muito inteligente e tentar desenvolver uma coisa institucional de pesquisa no Brasil. Quer dizer, daí decorre a criação do CBPF, a criação do CNPq, foram organismos que foram depois motores do desenvolvimento da ciência em geral, e não só da física no Brasil. Só para eu entender, quer dizer, a importância, você teria como dizer o que é o meson-pi, descobrir essa partícula, o que é, talvez daria uma aula inteira aqui, ou mais, né? Um curso inteiro. Mas, de uma maneira mais popular, qual seria essa mudança de descobrir essa partícula? O que é que acarreta? O que é que causa? Bom, o meson-pi, quer dizer, a gente está acostumado a pensar prótons, elétrons e nêutrons, é o que a gente aprende no segundo grau, que faz os átomos. O meson-pi, ele é uma partícula nova, ele não é um elétron, não é um próton, não é um nêutron, ele tem uma vida finita. Então, eu não vejo mesons-pi por aí, eles são criados em alguns eventos. Então, por exemplo, quando vem um raio cósmico, ele, ao se chocar com o ar da atmosfera, ele cria essas partículas. Então, é uma partícula, tem um tempo de vida finito, e na época eles iam, por exemplo, no alto de uma montanha, em Chacautaia, por exemplo, na Bolívia, e você via, num filme fotográfico, o rastro dessa partícula. E colocando o campo magnético, podia ver a carga elétrica, se ele era desviado ou não. Ou seja, propiciou a mudança de conceito do que se conhecia, né? Sim. Incorporou uma coisa nova. Mas veja, André, a gente estuda, no segundo grau, que o átomo tem um núcleo muito pequeno com prótons e nêutrons. Nêutrons não têm carga, prótons são positivos. E, por fora, uma nuvem de elétrons, que são cargas negativas. Os elétrons, a carga negativa, são atraídas pelos núcleos que têm carga positiva. Mas quem é que mantém o núcleo cheio de carga positiva, juntinho, se as cargas positivas se repelem? Quem vai fazer esse papel é o meson. Então, essa ideia estava prevista, teoricamente, em 1930 e tantos, por Yukawa. E era uma ideia de que, então, o átomo, além de divisível, ele é muito mais complicado do que simplesmente prótons, elétrons e nêutrons. Existe mais coisa dentro do núcleo atômico. Então, a descoberta do Lattes vai mostrar o seguinte, não, o núcleo atômico pode ser estável, é estável, muitas vezes, porque existe uma coisa que mantém esse núcleo junto, que é o meson-pique, que ele descobre através das radiações cósmicas, que já é uma tradição que estava sendo realizada no Brasil. O chuveiro penetrante que foi feito, as pesquisas foram feitas no final de 30, 40, 70, era justamente o estudo da radiação cósmica, a gente é varrido por partículas elementares, a gente está dentro de um chuveiro de partículas. Então, essa ideia é uma ideia inaugural, quer dizer, ele mostra que realmente aquela previsão teórica tem fundamento, então tem importância você estudar um novo ramo da física, que são as partículas que constituem o átomo, não é só próton, elétron e nêutrons, tem mais gente ali. E hoje tem mais gente ali do que átomo aqui, você tem mais partículas elementares do que átomo, é uma coisa esquisita. Interessantíssimo. Bem, e nós hoje, Jorge, Brasil, estamos com possibilidade de novos lácteos, ou seja, temos uma evolução boa no ensino? Temos possibilidade de novos lácteos, estamos criando alguns, está ali o Macler, que é da geração que está aqui. Olha que resposta, está passando. Você está empurrado. Quer dizer, a quantidade de jovens talentosos que têm procurado a física, felizmente, não tem diminuído de forma significativa ao longo dos anos. Na minha geração e a do Henrique, quer dizer, o grande desafio era a física. Hoje em dia, a biologia está um pouco assumindo esse papel e acho que tem todo o direito de fazê-lo, mas ainda assim temos talentos procurando a física. A questão é como formá-los, não é? Quer dizer, nós, por exemplo, quando éramos estudantes na década de 60, isso é uma confissão de idade, não é? Nós tínhamos um currículo muito arrumadinho, muito encaixadinho e esse currículo envelheceu e a gente tem que mexer nisso para tornar o ensino da física e o aprendizado da física coisas mais dinâmicas, com mais relações interdisciplinares, coisa que naquela época não se falava, e com mais flexibilidade para admitir nesse percurso pessoas com tendências as mais diferentes. É necessário, é vital que nós criemos cientistas que tenham sua visão voltada para as aplicações. Nós precisamos criar essa ponte entre a ciência básica e a aplicação, que é uma ponte que não existe ainda de forma sólida aqui no Brasil, que nos diferencia, por exemplo, da Coreia. Nós precisamos criar bons professores de ensino médio. Nós temos uma carência enorme nessa área. A Sociedade Brasileira de Física prevê nos próximos cinco anos um déficit de 50 mil professores de ensino médio e nós hoje formamos pouco mais de 500 por ano, ou seja, nesse ritmo vamos levar 100 anos para cobrir o déficit se ninguém morrer, se aposentar e tal. Então isso tudo é um caldo que a gente está nesse momento muito ativo. Para a gente não dar um intervalo sem deixar isso para lá, está havendo um crescimento dos professores interessados na graduação em Física ou um decréscimo? Olha, quantitativamente, nominalmente, está havendo um acréscimo, mas isso está havendo em todas as áreas. A população universitária brasileira está explodindo. Na nossa época de estudantes de ensino médio, nós éramos ao todo, no país inteiro, cerca de 400 mil. Hoje somos 9 milhões, são 9 milhões e 600 mil. O ensino fundamental está se universalizando. Essa massa de gente vai bater as portas do ensino médio, que, por sua vez, vai bater as portas da universidade. Ou seja, os quantitativos estão aumentando. A qualidade deixa a desejar, mas isso eu acho que é um fenômeno episódico, no sentido de que esse afluxo de gente, a gente vai ter que dar uma resposta a isso. A resposta imediata é simplesmente aumentar o número de matrículas. Nós temos que também cuidar da qualidade. Esse é o nosso desafio presente. Perfeito. Bem, vamos ao intervalo, que já já voltamos com o nosso último bloco. Até já.